Você acabou não dando coletiva depois do Fla-Flu, e aí hoje veio a notícia de que o Fluminense pediu a anulação do jogo e agora que o STJD pediu para que os pontos do Flamengo fossem retirados até que o processo seja julgado. Queria saber a sua opinião nessa situação toda e como você viu a arbitragem do São Domingo da Rit no Fla-Flu. O problema da arbitragem foi claro, foi amplamente discutido, e foi até bom, acho que nenhum atleta, o técnico, eu naquele caso, não dá declarações nesse momento. Nós já vimos um julgamento por causa daqueles problemas lá do jogo do Corinthians. Então, qualquer colocação nossa fora do normal poderia ser um transtorno para o clube. Então, acho que foi uma decisão acertada, o presidente pode falar, o nosso diretor Jorge foi lá e falou profissionalmente que tinha que falar também, e agora a CBF tem que tomar as decisões cabíveis. Na parte jurídica, para ver o que acontece. E se realmente aconteceu alguma coisa, nós queremos nossos direitos também, é claro. Ninguém quer sair lesado. Então, é isso, vamos aguardar a parte jurídica para ver o que vai acontecer. Você acha que teve um direito de serra, não tem que estar ali demonstrando? Não, já ficou provado, né? Todo mundo percebeu o que aconteceu lá. Isso acho que não há nem discussão. Então, é um negócio meio chato assim, porque a única coisa que... que não me deixou chateado na situação foi o fato do gol não estar impedido. Então, isso é uma situação realmente que é difícil para você pleitear alguma coisa quando aconteceu um fato daqueles. Mas, se nós somarmos os pontos que nós perdemos também com erros de arbitragem, nós já estaríamos perto do G4. Essa é a conta que nós fizemos. Então, nós temos que conviver com os erros e com os acertos dos árbitros. E o pessoal do departamento jurídico tem que conviver com as leis para que ninguém seja prejudicado.